Enquanto as pessoas encaram horas nas filas pra tomar a vacina contra a Covid, tem muita gente que aglomera em festas clandestinas, em baladas. Thaís Santana, isso aconteceu de novo neste fim de semana em Piracuara, tá virando o ponte da rapaziada, região metropolitana de Curitiba, e a turma indo pro trelelê mesmo, Thaís. Meu Deus, 200 pessoas, Riva, aproximadamente. Imagina só, sem máscara, sem distanciamento, com muita proximidade, o risco que se tem ali num local como esse, e aí a gente fala, reclama às vezes, muita gente coloca a culpa nesse ou naquele, porque, ah, tá demorando a vacinação, porque não sei o quê, porque não tem leito, porque já não tinha mesmo. Não, tem gente brincando com a sorte. E outra, a festa pode ser clandestina, o vírus não, ele aparece, ele evidencia, e ele é mostrado, e às vezes da pior forma possível. Como num leito de hospital, de UTI, você, às vezes, não tem sintomas, mas passa pra alguém da tua casa, pro seu pai e sua mãe, que não foram pra balada, mas que você acabou indo e pegando. E aí, a polícia chegou, né, a operação da AIFO chegou nesse local, através de uma denúncia, 200 pessoas, só viu o neguinho indo embora. E os donos, os organizadores dessa festa, conseguiram fugir em meio à mata, que era uma região meio escondida ali. E aí, agora, mas ainda correm risco de serem presos, por quê? Porque a própria delegada ali, que estava também fazendo parte dessa ação, ela disse que pode pedir, inclusive, pela prisão dos organizadores deste evento clandestino. O iluminador, o rapaz que cuidava da iluminação da festa, ele foi detido, e também deve responder aí por esse tipo de fraude aí, né, de burlar a lei, que é uma medida mais restritiva, Riva. Não dá pra brincar com a sorte, não dá pra se esconder do vírus. Pode se esconder das autoridades, mas do vírus, não. Ele está em todos os lugares, inclusive em festas clandestinas, Riva. Não dá pra se esconder do vírus, não dá pra se esconder do vírus, não dá pra se esconder do vírus.